Mas olha, a gente sabe que o açúcar, o sal, né, e a gordura fazem muito mal à nossa saúde. Nós não sabemos, pois é, porque a gente é tão, né, a gente é muito assim, é, desrespeita um pouco a nossa saúde, a gente às vezes quer comer, quer comer tudo que a gente tem pela frente. Nesse a gente sabe que faz mal, pra que que a gente vai comer homem? Mas enfim, hoje estamos recebendo aqui o nosso endocrinologista, doutor Francelino Leite. Ele vai estar tirando nossas dúvidas sobre esse tema, hipertensão, diabetes, se você é hipertensa, se você tem diabetes, minha gente, pelo amor de Deus, tem que ter muito cuidado, tá? Porque, olha, o açúcar, o sal, como eu falei, a gordura, essas coisas gordurosas, muita massa, enfim, causa muito problema de sal, de refrigerante, a gente gosta tanto de refrigerante, também causa muito problema, minha gente. Não é verdade, doutor? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Manhã da Gente. Bom dia, Marília, bom dia a todos. Já estava dando o feedbackzinho aqui, porque, né, a gente sabe que tem muitas comidas que são gostosas, são atraentes, são, né, a gente, ninguém vive sem sal, sem açúcar, a gente sempre quer um pouquinho de sal ali na comida pra dar um sabão, um salzinho, uma suquinha, mas eu sei que isso faz mal, e a gente sabe que faz mal, né? Além desses ingredientes todos, né, que eu falei, açúcar, sal, gordura, né, Existem outros fatores de físico que aumentam, né, a probabilidade de a gente ter uma diabetes ou uma hipertensão, doutor? Bom, isso. O sal, o açúcar, a gordura, elas são ingredientes primordiais pra estar levando um quadro de doenças, como a diabetes, a hipertensão, né, a obesidade e doenças ateroscleróticas. O que que é isso? São doenças que causam entupimento das artérias, que vão causar problemas aí no futuro, tá? A diabetes a gente sabe muito bem que tem grande fator, o fator genético, o fator familiar, né, e isso também é associado com a dieta errada, com falta de atividade física, tudo isso vai levar ao aparecimento dessas doenças também, como a diabetes, e consequentemente no futuro, levando a precisar de insulina, né, e causar as outras doenças aí que eu disse. Como a gente pode estar identificando a diabetes, né? Como a gente tem, existe assim, é, a gente começa a sentir alguma coisa que a gente possa estar já, opa, será que eu tô com diabetes, será que eu tô com uma suspeita? Como é que a gente sabe se a gente tá, se não tá? Como identificar? Isso, excelente pergunta, tá, Marília? O que que acontece? A diabetes, quando ela começa a apresentar sintomas, que a gente chama da tríade da diabetes, que é muito xixi, muita fome, perdendo muito peso, tomando muita água, isso mostra que a diabetes já tá num patamar mais avançado, tá? A diabetes, a glicose no sangue, quando a gente mede, já tá mais avançada. Então, quando ela causa esses sintomas, a gente já tem que ficar atento e procurar o médico, e fazer os exames e realmente confirmar se realmente tá com diabetes ou não, tá? Deixa eu só pedir pro pessoal de casa, já, quem quiser tirar dúvidas, gente, já mudamos aqui o nosso entrevistado, estamos falando sobre diabetes, sobre hipertensão, então se você tem dúvidas, né, manda pra gente a sua pergunta, 981-45-7570, 981-45-7570. Tem alguma coisa a ver a hipertensão com a diabetes? Isso, são doenças extremamente ligadas, né? Como eu falei no início, a má alimentação, a obesidade, a diabetes, causa também aumento da hipertensão arterial, tá? É um dos fatores também que leva ao aumento da pressão arterial. Então, quando a diabetes também é muito bem controlada, a gente também controla a hipertensão pra evitar esses problemas no futuro. É quando a gente tem um somatório de hipertensão, diabetes, obesidade, tudo isso leva a uma consequência no futuro pior. Bora lá, vamos pro grau mais leve da diabetes, né? Porque tem gente que, ah, vai, tô começando a ficar pré-diabética. Como é que a pessoa sabe que a gente tá pré-diabética, doutor? Na verdade, é através dos exames laboratoriais mesmo, tá? Exames laboratoriais de rotina. Tem, tem sim. É, a partir de quanto, mais ou menos, que a gente já tem que ficar, opa, a gente tá pré-diabética, o negócio tem que melhorar, melhorar um pouquinho a alimentação. Isso, no exame de rotina, a glicemia normal é até 99, tá? Mas isso o médico vai orientar, né? Entre 99 e 125, a gente tá naquele limite ali de pré-diabetes, a gente faz um teste, que é o teste que algumas pessoas conhecem como teste da garapa, né? Que eu sempre falo pro meu paciente dessa forma, pra ele entender aquele teste da garapa, que toma um liquidozinho doce e tal. Pronto, se caso permanecer, né, dentro dos valores que a gente tem, acima de 140 a 200, após esse teste, a gente é considerado, a gente pode colocar assim como pré-diabetes, tá certo? E se caso der acima de 200, esse pós-teste da garapa, a gente já confirma diabetes, mesmo naquele exame inicial que a gente diagnosticou a diabetes, tá? E, por exemplo, paciente com esses sintomas que a gente falou, muita urina, comendo muito, perdendo muito peso, e fizer a glicemia ocasional de jejum, se for acima de 200, a gente já fecha o diagnóstico como diabetes. Hum, muito bom isso. Aquela glicada, né? Ela é mais específica, ela dá melhor o resultado? Você já vê melhor ou não? A hemoglobina glicada, ela é um exame muito importante na nossa prática diária, no nosso consultório, que vai indicar, ela serve tanto para controle da diabetes, o paciente que já tem um diagnóstico de diabetes, faz uso da insulina, faz uso do medicamento, e tem a glicada, né, através dos valores que a gente olha, né, em torno de 7,5, 5,5, de 5,7, né, isso, acima. Então, ela serve tanto para o controle, também serve para o diagnóstico associado ou para outros valores também no sangue. Se a pessoa estiver com 6,5, e aí, já tem que estar em alerta? Isso, já tem que ficar em alerta. Se ela já tiver outros fatores laboratoriais e sintomas também, a gente também já pode chegar a ter o diagnóstico de diabetes através da glicada, junto com outros fatores também. Ok. Temos perguntas? Vou liberar as perguntas e depois a gente volta para cá. Bora lá. Bom dia, Marília. Meu marido toma muita Coca-Cola. Aliás, posso até dizer que ele está viciado. Pode ter uma diabetes? Só que toma muito refrigerante. Tem um zero, minha gente. Vamos com zero, né? Se quer refrigerante, vai com zero. Mas e aí, doutor? E para quem toma muito refrigerante, muita coisa doce, porque o refrigerante tem muito açúcar, né? Isso. Não só o refrigerante. Tem outras coisas também. Tem outros alimentos também que contêm um excesso de açúcar dentro da sua formulação. Uma coisa interessante aqui, né? Nosso estado e também através da Organização Mundial de Saúde, preconizou que as escolas tirassem o refrigerante da cantina das crianças. Da cantina do lanche. Porém, eu tenho um filho que foi fazer uma festinha na escola, não pode levar refrigerante, mas eles liberaram suco de caixinha. Suco de caixinha e refrigerante vai estar tudo bem. Ou seja, para vocês, por meia dúzia. Então, esses tipos de alimentos, né? Que inclusive, temos aí recentemente a Organização Mundial de Saúde, pediu para, pediu, não, está orientando a reduzir essa quantidade de açúcar do consumo diário. Dentre eles, esses alimentos processados e multiprocessados. Pois é, gente, é. O suco de caixinha é a mesma coisa. Também tem mesmo o açúcar ali dentro. Agora, qual que é a causa da hipertensão, doutor? A causa da hipertensão, a gente tem um fator genético, também está associado com a diabetes, com a obesidade e a má alimentação. E também, a gente não pode esquecer da falta de atividade física. Que é importante. Que são fatores primordiais para a gente controlar e prevenir essas doenças. Ok. Vamos lá, tem mais perguntas. Vamos soltar a pergunta aqui. Bom dia, fiz o exame de glicose de jejum e deu 66. Minha família tem diabetes. É normal estar em 66? É, normal. A gente considera entre 60 e 99 a glicemia de jejum. Certo. A glicemia de jejum, nesses valores, a gente considera normal. Vamos lá, a pessoa que está sentindo alguma coisa, como é que a pessoa sente o que quando está com a hipertensão? Quando a gente está com a hipertensão? Porque a gente tem umas dúvidas, eu tenho muita dúvida quanto a isso. A gente fica meio assim, será que eu estou com a minha pressão lá em cima? Ou baixa? Alta, baixa? A pessoa fica meio sem saber. Mas quando a gente está hipertensão? Quando a gente sabe que está hipertensão, a gente tem algum sintoma que a gente sente? Então, a hipertensão como a diabetes, ela vai dar sintomas quando ela está muito alta. Certo. Mas a maioria das vezes, o paciente hipertenso, quando não tem um diagnóstico, é diagnóstico que às vezes vai na farmácia, vai no postinho, mede a pressão, opa, está alta. Alta é o quê? Alta acima? Depende, depende. Por exemplo, a paciente diabética, a gente considera até 13 da máxima, por 9 da mínima. Ou seja, 130 por 90. Acima disso, a gente já fica de olho. Então, é mais ou menos esse valor, de 13, 135 por 90, acima disso. Em algumas medidas, não como primeira medida, né? Medidas, assim, duas ou três vezes ocasional. Aí a gente já pode fechar o diagnóstico como hipertensão arterial. Tá. Bora lá. Tem mais uma pergunta? Pode ser outra pergunta? Bom dia. Tem como reverter a diabetes tipo 2? Eita, tem tratamento? Tem cura, gente? Eita. Tem como reverter essa situação? Começa a comer tudo certinho, tudo direitinho, tudo bonitinho. E aí? Não tem como baixar, não? Olha, a diabetes como a hipertensão são doenças crônicas. Certo. Uma vez com diabetes, sempre diabetes. Uma vez com hipertensão, sempre hipertensão. Porém, a gente consegue controlar a diabetes mesmo com atividade física, com a boa alimentação, melhorar o sono. A gente consegue controlar a diabetes e a hipertensão de uma forma sem medicamento. Consegue. Porém, se você fizer tudo de novo, o que acontece? Volta a diabetes, volta a hipertensão. Eu oriento muito meus pacientes já com diagnóstico de diabetes, de hipertensão, mudar o estilo de vida mesmo. Melhorar uma alimentação, perder peso, fazer uma boa prática de atividade física, ter um sono adequado, diminuir o estresse, né? Que eu acho difícil, mas diminuir o estresse. É bem complicado. Mas tudo isso faz parte do tratamento inicial, tá? Mas o paciente que faz uso de medicamentos para controlar a pressão, né, fica um pouco difícil falar assim, curou da diabetes, da hipertensão. Não, é só controlou. Diabetes tipo 2 controlado, hipertensão controlada, uma obesidade controlada. A pessoa que é obesa, ela tem uma disposição maior para ser hipertensa? Isso, com certeza. Um dos fatores de risco para a hipertensão é a obesidade, como também a diabetes. Associado também a diabetes tipo 2, que tem vários tipos de diabetes, depois a gente marca um outro dia para a gente conversar sobre a diabetes em si mesmo. Mas a diabetes tipo 2, ela está extremamente ligada com o fator genético, a obesidade, o sedentarismo, tudo isso que a gente conversou aqui, e amar a alimentação. E amar a alimentação. Bora lá, bora para o tamanho de uma pergunta, Dudinha. Bom dia, diabetes na infância e adolescência, como identificar? Boa, diabetes na infância e adolescência. Tem criança que já tem diabetes. Só tem diabetes quem é gordinho? Ou marquinha também pode ter diabetes? Então, os outros tipos de diabetes, como eu iniciei agora mesmo, o que acontece? A diabetes tipo 1 é a diabetes da criança. É a diabetes que ela já entra com a falência pancreática, a falência da produção de insulina mesmo. Então, esses pacientes, quando é diagnosticado, já quando criança, a gente já inicia com o quadro, já inicia com o tratamento de insulina. E na adolescência, a tendência também, devido a essa má alimentação, fast food, sedentarismo, má alimentação, muito refrigerante, tudo isso também tem mostrado que adolescentes estão tendendo a ter diabetes, principalmente diabetes tipo 2, já na adolescência. Vamos lá. A alimentação. O que a gente não pode estar comendo de jeito nenhum se a gente for uma pessoa hipertensa ou diabética? Doutor, por que a gente não pode estar exagerando? Eu falei um pouco do sal, do açúcar, das gorduras. É só isso mesmo? Ou tem mais algumas outras coisas? Isso. Evitar principalmente esses alimentos multiprocessados, fast foods, né? Esses enlatados. Esses enlatados, né? O que eu falo muito é a gente usar mais a alimentação da natureza ao invés da prateleira. Então, vamos usar mais para temperar os alimentos. A gente tem aqui o coentro, a cebolinha, a salsinha, o alho, né? Tem toda a parte dos temperos naturais, né? Os temperos naturais. Isso mesmo. E, olha, pois é, gente. É porque a gente é meio teimoso, né, doutor? A gente quer comer. Vê ali. Aí vê, por exemplo, a gente no final de semana sai, vê aquele bolo gostoso, aquela torta delícia do mundo todo. Aí a gente fica com vontade de comer. Verdade, verdade. E para quem é diabético, meu Deus do céu, deve sofrer pra caramba. Aí você vê uma coxinha, ó. Às vezes eu vou no açaí com meus meninos, aí vai. Eu olho para a coxinha, aí a coxinha olha para mim e fala, vem, vem. Aí a gente já olha e fala, coxinha bonita, danada, já dá vontade de comer. Fritura, gordura, é pau, né? Aí a gente pega com o quê? Para piorar ainda mais a situação, pega com a Coca-Cola, no refrigerante. Aí piora mais ainda a situação. É complicado, né, meu Deus do céu? Não é que é bom comer? É, mas tem que dosar. Não é que a pessoa vai deixar também de comer tudo, né, doutor? Pode até comer. Ou não pode de jeito nenhum. Estou dizendo que pode até comer. Correto, correto. Na verdade... Porque às vezes, né, você está todo bem regradido. Mas uma vez que você coma, será que isso vai alterar em alguma coisa? Olha, a gente orienta, por exemplo, o consumo de açúcar, pode consumir o açúcar, porém em pequena quantidade. Só para a gente ter uma ideia, o consumo ideal de um paciente, não estou falando do paciente diabético, nem do paciente pertenso. Mas o consumo ideal seria, no máximo, até 5 sachezinhos daquele que a gente vai na padaria, vai no restaurante, aquele sachezinho de açúcar, que dá em média de 25 a 30 gramas de açúcar por dia, tá? Não é por refeição, por dia, tá? O sal também. O sal, a gente é preconizado usar em torno de 5 gramas de sal de cozinha por dia. Isso está falando de uma dieta de um adulto, de uma dieta em torno de 2 mil calorias, tá? Agora, quando a gente pensa num paciente hipertenso, numa criança, esses valores é bem menor. Tem que ter muito cuidado, né? É quando, assim, a criança, ela, tipo, chega a estar com a diabetes, ou, sei lá, tem criança que, por exemplo, tem uns desmaio, de repente. Isso é porque a pressão baixou? É o quê, doutor? Isso pode ser o quê? É, é bom a gente investigar, né, direitinho, pra saber se realmente fazer. Criança também vale a pena fazer pelo menos um check-up uma vez, né? Fazer a glicose, ver a tireoide, né? Ver o peso, ver se está dentro do percentil ideal pra idade, né? É isso aí, fazer um check-up também. Fazer do mal geral, né? Pode ser com várias coisas, né? Bora ver mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Bom dia, fiz os exames e estava pré-diapética. A glicose estava 240. A hemoglobina glicada estava 12. Mas repeti os exames e baixou a glicose e a glicada. Mas estou na dieta e emagreci muito. E aí, doutor? Faz o quê agora? Realmente, uma glicada em 12 já mostra que a paciente está realmente bem descompensada do ponto de vista da glicemia. Então, assim, como a primeira orientação mesmo, lógico, nesse caso aí a paciente já deveria estar fazendo uso de qualquer um medicamento, desde insulina a comprimidos, né? E também a atividade física. Realmente, fez o controle legal da dieta, tomou os remédios direitinho, faz o acompanhamento periódico com o seu médico, com o seu endocrinologista, com o médico do postinho. Ele conseguiu fazer com que abaixasse essa glicemia, controlar o peso, fez a glicemia, a atividade física. Isso aí é manter e naqueles níveis iniciais que a gente falou da hemoglobina glicada, manter naquele padrão legal ali. Quais são os riscos de uma pessoa que está com diabetes, hipertensão? Para a gente finalizar aqui, doutor, existem riscos? Isso, sim, existem muitos riscos. Tem gente que tem que amputar a perna, braço, dedo, mão, né? Isso, isso. Qual é o grau, né? Que a pessoa chega a ter que amputar uma perna, um grau mais avançado, um 3, por exemplo? Não, a diabetes, na verdade, com o passar do tempo, ela vai causando lesões, né? Principalmente nas artérias. Quando a gente fala em membro inferior, causando junto com o colesterol aumentado, junto com a diabetes descompensada, isso vai causando lesões em artérias. Principalmente artérias finas que a gente tem nos membros inferiores, como também as artérias de grosso calibre. Causando ao ponto de causar lesões, ferimentos de difícil cicatrização, evoluindo com amputação do membro, porque aquele membro já não é mais viável. Aquele membro já não tem circulação sanguínea, ao ponto de melhorar uma cicatrização, uma ferida, e ter que, infelizmente, ter que levar aqui a uma das consequências do descontrole da diabetes. Com certeza. E a hipertensão, os riscos da hipertensão, uma pessoa que é hipertensão, ela tem que estar direto tomando remédio. Se ela esquecer o remédio em dia, e aí, doutor? Pode correr o risco de alguma coisa acontecer pior? Não, a gente orienta, assim, que lembrar, fazer o uso do medicamento, né? Agora você não pode esquecer sete dias, né? Doutor, esqueci de tomar o remédio sete dias, um mês, uma semana, não tem como, né? Então a gente orienta, esqueceu, tome. E sempre ter um monitoramento mesmo em casa, hoje está tão fácil as coisas, né? Hoje um aparelhinho vai no postinho, vai na farmácia, fica sempre de olho nessa pressão, na glicemia, na ponta de dedo, sempre ter esse bom controle. Muito bem, obrigada, viu, doutor Francelino, por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente, viu? Volte sempre. Muito obrigado, com certeza, voltarei sim, muito obrigado. Tá aí, minha gente, olha, vou em um pequeno intervalo, eu volto já, já, não sai daí, viu? Rapidinho. E aí, olha, não sai daí. Tchau.